Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o André Friedheim. Ele é presidente da Associação Brasileira de Franchising, ABF. Vamos falar dos impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus e as ações para sair da crise. Tudo bem, André? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Lucas. Um prazer é meu. André, para a gente abrir essa conversa, uma série de medidas têm sido anunciadas nos últimos dias para enfrentar essa pandemia, principalmente para o lado econômico. Qual é a sua avaliação até agora? Elas têm sido suficientes para conter os efeitos dessa crise? No discurso, sim. Na prática, ainda não. A gente não está vendo ainda o dinheiro ser ofertado pelos bancos privados e também muito pouco pelos bancos públicos. Esse dinheiro, às vezes, ofertado, está mais caro do que estava no passado. E eu acho que talvez esses bancos ainda também estão tentando entender como fazer essa liberação de forma rápida. O setor de franquias é feito de 150 mil micro ou pequenos empresários. Então, a gente quer que esse dinheiro chegue de uma forma rápida, sem burocracia, com algum tipo de flexibilização nas garantias e para que a gente possa trabalhar. Na verdade, a gente vai estar, o 40% das lojas de franquias são lojas em shopping centers. E a gente precisa realmente dar uma solução, porque são lojas que estão fechadas. E os franqueados precisam de capital de giro para poder segurar esses dois ou três meses, a gente não sabe quanto tempo, de lockdown. E, mais do que isso, a gente também precisa de capital de giro para o processo de retomada. Porque a gente não acredita que o consumo vai voltar no mesmo volume que era no passado. Até a gente vai ter um ramp-up na curva de consumo e a gente vai precisar ainda, o varejista, o franqueado, de algum capital de giro para segurar a operação nesse período de retomada. O que o setor, então, está buscando relacionado a isso? Há medidas para, nesse momento, reduzir os impactos e depois já pensando numa retomada. Quando o comércio de poder foi reaberto para ter essa retomada. O que vocês estão em busca? Quais seriam as condições para garantir isso? Olha, na parte econômica, na parte de crédito, seria alta carência, juros compatíveis e menores do que vinham sendo aplicados em qualquer transação, em qualquer financiamento creditício. flexibilização de garantias. Então, a gente queria... E celeridade, acesso rápido ao dinheiro, menos burocracia, porque a gente precisa do dinheiro hoje e a gente vai precisar do dinheiro na retomada. Então, essas são as condições bancárias. Também temos trabalhado bastante com a indústria de shopping centers, porque é uma indústria onde eu falei, a gente tem muitas operações de franquia, 40% das lojas de shoppings hoje são de operações de franquias. Então, queremos com os shopping centers cobrança de aluguel percentual e não cobrança de aluguel mínimo, não cobrança do fundo de promoção, redução drástica nas cotas condominiais, do custo do condomínio dos shoppings, e a não cobrança de taxa de transferência quando houver o repasse de uma franquia, de um franqueado a um novo franqueado. Então, esses são os nossos pleitos junto a shopping centers. E também estamos trabalhando junto ao governo na questão tributária, na questão trabalhista. Acho que o governo já começou a dar algumas respostas. Isso está nos animando bastante. Então, eu acho que o governo talvez seja... Obviamente, a gente precisa colocar tudo isso em prática, fazer MPs, etc. Mas a gente já começa a entender um caminho que o governo está nos dando. André, focando um pouco mais nessa questão do crédito, possível fazer um balanço antes dessa crise, antes do efeito da pandemia, e agora? Esse crédito está mais fácil ou ficou mais difícil agora comparado com antes da crise? Ficou mais difícil. Na minha visão, ficou mais difícil. E, num primeiro momento, na semana passada, no começo dessa semana, ficou mais caro, inclusive. Estava mais caro buscar dinheiro em banco. De acordo com o que a gente tem ouvido, com as medidas do governo, junto ao Banco Central, etc., a gente espera que esse empréstimo caia, as taxas caiam desses empréstimos, porque precisam cair. Não é... O setor terciário no Brasil emprega 70% da mão de obra brasileira. E o setor terciário de comércio e serviço é feito de pequenas empresas. Então, essas pequenas empresas precisam de fôlego para poder voltar às suas atividades, para evitar o desemprego, porque 70% estão nelas. Então, a gente precisa realmente de acesso a crédito rápido, barato, com carência, com flexibilização de garantias. André, tem alguma resposta por parte dos bancos? Porque a gente vê que houve uma injeção de liquidez. Mais de um trilhão, quase batendo já em dois trilhões. Tem algum retorno por parte dos bancos? Porque eles estão represando esses recursos? O que vocês, da ABF, têm ouvido no momento? A gente acha que eles estão começando a soltar o crédito. A gente ainda não viu operações sendo feitas para a gente entender efetivamente o custo do dinheiro nessas transações, mas falando com alguns executivos dos três principais bancos do Brasil e até dos bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil, a gente já vê uma intenção de fazer com que esse negócio, com que o dinheiro chegue na ponta, mas a gente ainda não viu isso na prática acontecer. Eu acredito que, a partir da semana que vem, esse dinheiro comece a chegar mais para o pequeno empresário. Então, na sua avaliação, houve esse choque inicial, os bancos ainda estão avaliando o cenário e a tendência agora é uma liberação maior de crédito? Sim, eu acho que teve um aumento de taxas. A primeira reação dos bancos, as taxas subiram, depois eles ouviram um pouquinho o governo e o Banco Central, entenderam o problema, estão se reestruturando para agora liberar crédito, talvez em condições melhores. Então, é isso que a gente está esperando e estamos sentindo em função de algumas conversas com esses bancos privados e bancos públicos. André, para a gente encerrar essa conversa, então, eu queria que você fizesse uma projeção. Não sei se é possível fazer, já que a gente está no meio dessa pandemia ainda, a gente não sabe muito bem o que pode ocorrer na próxima semana, mas já dá para ter alguma perspectiva do que vem aí pela frente, como o setor pode se proteger, como o setor vai conseguir se recuperar posteriormente? Eu acho que o franchising é multissetorial, a gente tem até algumas atividades dentro do franchising que estão operando, como supermercados, lojas de conveniência, empresas de alimentação e delivery. E a gente também tem, obviamente, vários associados nossos que estão com as portas absolutamente fechadas. Eu acho que esse foi um tempo e vai ser um tempo bacana para a gente pensar em novas estratégias de acesso ao consumidor, desenvolvimento de novos canais de venda, não mais tão dependentes de um ou outro canal, mas sim praticando a omnicanalidade na sua essência, atendendo o consumidor aonde ele está, no momento em que ele está e com o canal que ele quer ser atendido naquele momento, seja uma loja física, seja a internet, seja catálogo, seja a venda porta a porta, a gente está se reinventando. Eu acho que a gente volta, vamos sofrer um pouquinho ainda na retomada com a volta do consumo, mas eu acho que o setor de franchising vai se reinventar, é o setor que está criando alternativas e que eu tenho certeza, pela força das marcas, pelo tamanho do setor, pela força dos nossos players, a gente vai conseguir voltar a entregar para o consumidor uma experiência ainda melhor do que ele tinha de consumo com as marcas de franquia. André, muito obrigado novamente, obrigado pela gentileza esclarecer as nossas dúvidas. Valeu, Lucas, eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigado, André. Conversei agora com o André Friedheim, presidente da Associação Brasileira de Franchising. Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, André Friedheim. Obrigado, André Friedheim. Obrigado, André Friedheim. Obrigado, André Friedheim. Obrigado, André Friedheim.